Olá malta, como é que vai? Sejam bem-vindos ao episódio número 3 de Luís Joga Minecraft. E bem, anda aqui à procura de uns diamantes. E entretanto já encontrei aqui 7. E vejam só que é que eu encontrei mais um spawner, desta vez de zombies. Finalmente aqui está ela. Finalmente. Achamos então procurada a cela. E também aqui a armadura de ferro, já agora, leve também. E temos também aqui um livro com respiração 1 e um disco. Pronto, menos bom. Mas a cela finalmente. Finalmente agora se impôs-se de navegar um pouco mais rápido. E temos que fazer um amiguinho. Temos que procurar um cavalinho em condições. Hoje é dia de começarmos a ter alguns encantamentos no nosso equipamento. E eu tenho andado a fazer aqui bastantes trocas com os aldeões. E também tenho feito com que eles tenham aqui alguns filhotos. E deem aqui um sistema bem básico. Eles andam aqui à volta. Eu vou lhes dando aqui a comida. Eu vou apanhando aqui do nosso campo de trigo. Que também tenho lá em baixo algumas cenouras e também algumas beterrabas. Que eu também não esqueci de mostrar. Mas elas vão aqui crescendo. E eu estou a apanhar. Inclusive eu estou a usar aqui esta picareta com fortuna 2. Que eu fiz no último episódio. E ela só tem três de durabilidade. O que é bom é que como ela parte instantaneamente. Aqui as cenouras. O efeito da fortuna é aplicado. Mas a durabilidade não diminui. O que é muito bom. Portanto consigo aqui bastantes cenouras em muito pouco tempo. Depois aqui os pequeninos passam aqui por baixo das cercas. E são caçados aqui pelos barcos. E eu tenho andado a fazer aqui umas trocas. Olha aqui este aqui. Anda para aqui. Anda. Anda já para aqui. Vou para aqui outro barquinho. Vê se ele é apanhado aqui em direto. Ele quer brincar. Mas os amigos dele estão todos parecidos. Eu tenho já aqui uma bela listinha de encantamentos. Eu basicamente estou a guardar todos os aldeões que têm o nível máximo de cada encantamento. Se por acaso... Oi. Aqui o meu parkour não está aqui no seu melhor não. Vamos lá ver aqui alguns exemplos. Por acaso este caldeão aqui tem Infinity. Portanto só tem o nível. Depois este aqui tem Curse of Finishing. Também só tem o nível. Este aqui tem Smite 5. O que já é um bom encantamento. Temos também aqui Impaling 5. Temos também aqui este Lure 3. Temos o Feather Falling. Que é muito bom para pôr nas botas. Depp Strider. Shandling. Temos também aqui o Unbreaking 3. Pants 2. Ou seja, todos os aldeões que têm aqui têm os encantamentos da sua própria categoria no nível máximo. O que é muito bom. Eu estou a fazer aqui uma listinha dos encantamentos que me faltam. E dos que eu quero neste momento o único que me falta é Sharp Nace 5. Para colocar na espada. Portanto o que eu vou fazer agora. Vou tentar obter o Sharp Nace 5. E depois vou ter que avançar para uma farm de experiência. Porque eu estou aqui com 25 níveis. Mas não tem sido muito fácil agariar aqui esta experiência. Maioritariamente estou a ganhar esta experiência. Ao trocar aqui com os aldeões algumas canas de açúcar. Depois de algum tempo finalmente consegui obter vários aldeões. E cada um vende um encantamento único. E tem aqui todos os encantamentos disponíveis no jogo. Exato a Soul Speed. Esse aí é o único encantamento neste momento. Que não conseguimos obter através da mesa de encantamentos. E também não conseguimos obter através da troca dos aldeões. Estes aldeões vão ser muito úteis durante esta série toda. E foi aqui um pequeno processo que trabalhou-se. Que vai dar mesmo muito jeito para o futuro da série. Bem agora já consigo obter vários encantamentos. Mas infelizmente eu não tenho muitas esmeraldas. E então temos que fazer um pequeno processo. Onde transformamos estes aldeões em zombies. E voltamos a curá-los. O problema é que para alguns destes aldeões. Como os preços são muito caros. Vamos ter que os matar duas ou três vezes. Para que eles vendam os livros a uma esmeralda. E isso vai fazer com que eu precise de muito ouro. Portanto antes de eu conseguir obter ferramentas bastante boas. Eu vou ter que formar um pouco de ouro. Porque eu vou precisar de algumas mansões douradas. Mas antes disso. Eu já tenho praticamente níveis suficientes para começar a encantar. Então eu quero ir fazer aqui uma mesa de encantamentos. Que eu ainda não tenho os materiais. Mas tenho praticamente as tantas suficientes. Eu acho que são 15 no total. Então eu vou buscar aqui o couro que nós obtivemos no último episódio. Onde eu matei várias vacas. E ainda tão cedo eu vou matar. Porque eu tenho aqui ainda alguma carne. E com este couro aqui. Eu já consigo fazer estantos suficientes. Eu tenho aqui algum papel. Vamos transformar isto aqui em livros. E os livros vão se transformar em estantos. E agora sim já tenho aqui estantos suficientes. Para fazer aqui uma mesa de encantamentos. E já consigo encantar até o nível 30. E isto aqui não sequer está centrado. Entretanto. Encontrei ali um portal. E é ali que eu vou roubar o Obsidian. Tem ali alguns blocos. E também tem ali blocos de ouro. Que eu por acaso também és o meu precisar. Então vamos até aqui e vou apanhar aqui o ouro. Entretanto também estamos aqui no Minecraft 1.8 pré-release 4. E eles neste momento. No momento que eu estou a gravar isto aqui. Acabaram de anunciar a data de lançamento para esta versão. Vai ser no dia 30 de novembro. E está mesmo à porta. Já apanhei aqui o Obsidian. E vejam só que a minha picareta está acompanhando estes três usos. Eu mesmo que é em conta. Eu depois não vou conseguir usar. Portanto eu acho que mais vale fazer uma picareta. Entretanto quando eu iniciei o episódio. Eu estava a procurar alguns diamantes. E encontrei alguns. Então vou fazer aqui algumas ferramentas. E vamos encontrar aqui talvez outra picareta. E vamos ver o que é que nos vai sair. Também estou aqui com 29 níveis. Basta fazer ali algumas trocas com os aldeões. Vou apanhar aqui algumas canas de açúcar. Trocar papel com os aldeões. E tentar alcançar aqui o nível 30. Ora temos aqui 30 níveis. Vamos craftar então aqui a mesa de catamates. Aqui está ela. E bum. Vamos colocá-la aqui. E em princípio já consigo colocar aqui 30 níveis. Exatamente. Vamos então fazer aqui algumas ferramentas. Vamos fazer aqui uns pauzinhos. Eu queria começar por fazer uma chato. Vamos fazer aqui uma chato. Vamos fazer também aqui outra picareta. Porque esta picareta neste momento não está assim grande coisa. Eu vou também fazer aqui uma pá. Vamos então encantar aqui esta picareta. Tem aqui pelo menos IFC C4. E bum. IFC C4 Unbreaking 3. Nada mal. Não temos aqui fortuna. Mas seja como for. Quando precisar de fortuna basta vir aqui. E trocar com os aldeões. Apesar dos preços agora serem muito caros. Vejam só isto aqui. Quero um power 5 por 21 esmeraldas. Mais de um dia terminado neste mapa. E como vocês viram. Temos aqui outro encantamento. Aqui no machado. Com IFC C4. E também no breaking 3. Infelizmente aqui o método de trocar. Não é propriamente o método mais eficaz. De conseguirmos alguns níveis. Então vamos fazer uma farm de experiência. Vamos usar o spawner dos esqueletos. Que nós encontramos no último episódio. Eu já tenho aqui alguns materiais. E eu reparei que eu vou precisar de soul sand. Para fazer o elevador dos esqueletos. Eu não sei se conseguimos encontrar soul sand. Lá perto dos portais. Portanto eu vou ali onde eu estive ainda há pouco. E vou à procura. Não me parece que aqui haja soul sand. Portanto eu vou apanhar aqui estes blocos de obsidian. E se calhar vamos ter mesmo que ir ao nether. Ok. De volta à base. Infelizmente não encontramos a soul sand. Então vamos ter que ir ao nether. Eu só tenho aqui 4 obsidian. Então para apanhar os 6 restantes. Eu vou até aquele portal. Que nasceu perto do spawn. E vou arrancar de lá os obsidians. Mas para ir lá. Eu vou utilizar o método de transporte. Que eu ando a pedir há muito tempo. E temos aqui este cavalo bastante conveniente. Então vamos fazer com que ele seja nosso amigo. Até pode ser que ele seja um cavalo bastante bonzinho. Anda cá aqui meu amigo. Ele pelo menos tem bastante vida. Tem aqui alguns corações. Anda lá eu sei o que tu queres. Ah lindo menino. Vamos lhe colocar então aqui a cela. E também aqui a armadura. E agora sim. Bem pelo menos saltos. Não dá assim. Grandes saltos. Mas até é rápido. Mais ou menos rápido. Mas vocês podem ver que aqui com os cavalos. Mato de transporte. É muito mais rápido. Porque ele não precisa de saltar. Ele simplesmente trepa isto aqui praticamente instantaneamente. Olha uma criação de coelhos pretos. Aqui nestas áreas. Vamos aqui para cima. Olha e coelhinhos brancos também. Não. Olha a armadilha. Olha a armadilha. Não. Será que este vai ser o nosso fim? Ai poças. Não. Não morras. Cavalinho. Tu és novo. Não. O nosso caval está literalmente a morrer aqui a nossa frente. Ainda sequer o consigo ouvir. E eu casualmente a colocar aqui o sol para ouvir ele a morrer. Não, não. Não, não. Para de tremer. Vamos embora. Ufa. Foi por pouco. É um motivo bastante calmo. O que foi bem. Ok, não. Ok, não. Ok, não. Esta neve aqui é bem perigosa. Ok, vamos lá fazer aqui uma pequena abertura. E tentar escapar daqui. Ah, isto não vai acabar muito bem, não. Não, está o creeper aqui ao duros. Onde é que ele está a morrer? Imagina que ele explodia. Ok, conseguimos escapar. Ok. Fica por aqui. Pode ser? Podes ficar por aqui? Ok, estamos aqui perto do portal. Temos então aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove pedaços. Ora, só preciso dois, dois, três, três. Só preciso dez. E eu já tenho lá quatro. Portanto, basta apanhar aqui seis. Basta apanhar aqui seis blocos XG suficiente para irmos até o Nether. Bem, tenho aqui os blocos suficientes. Vamos voltar para a base. Porque isto já foi... Já foi demasiada emoção. Por um episódio. Ok, tu ficas aqui durante um bocadinho, ok? Recupare um pouco da vida porque estás a precisar. Bem, vou colocar aqui o portal. E vamos então até o Nether. E vamos ver se temos alguma fortaleza perto da nossa base. Seria bastante bom. E vamos utilizar aqui uma pequena batota. E vamos fazer assim. Bem, é hora do grande momento. Vamos lá até o Nether. 321. Eu espero nascer ao bem de uma fortaleza. Bora lá. Ok, ok, ok. Este bioma chama-se... É no momento. Não faço a mínima ideia. Warped Forest. Ok, e vamos então também apontar aqui as coordenadas. Menos 24, 7. E nascemos também bem altos. Na camada 101. E eu só queria um bloco de Soul Sand. E para isso vamos ter que fazer aqui uma pequena aventura. Olha! Vamos lá fazer aqui uma pequena ponte. É só explorar aqui um pouco. Bem, ele já andou alguns por aqui. Olha aquilo. Oh, uau, uau, uau. Não, 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 não. Ah, porque eu tenho que usar ouro. Temos aqui o spawner de magmas. Eu acho que é a primeira vez que eu estou a ver aqueles amigos. Eles são... Eles são um pouco mais fortes. Eu acho que eu não devia estar aqui a arriscar, sinceramente. Eu sei que há por aqui alguns baús. Mas eu devia voltar aqui quando tiver um pouco mais forte. Quando tiver alguns encantamentos. Sem dúvida que agora para encontrarmos recursos no Minecraft. Nós temos que andar bem mais que antigamente. Cada recurso parece que está numa parte diferente do mundo. E isso não facilita muito. Mas finalmente encontrei aqui o Soul Sand. E já... Era só este bloquinho que eu precisava. Mas vou levar aqui mais alguns. E vamos regressar então à nossa base. Bem, já tenho aqui os materiais todos reunidos. Está na altura de avançarmos para o spawner. E ele é bem perto aqui da base. Eu entretanto já marquei aqui onde é que é o spawner. E também já fiz aqui uma escadaria. Vamos até lá embaixo sem... Tentar sem morrer. Vamos devagarinho. E temos aqui as tais grutas assustadoras. Temos aqui muito terreno. E o spawner também está aqui na camada número 11. E pronto, temos aqui este caminhinhozinho até aqui. E o spawner encontra-se aqui mesmo à frente. O spawner dos escoeletos. Portanto, eu vou fazer aqui uma pequena time-lapse. Eu já fiz esta farm tantas vezes aqui em câmera. Que eu nem vos vou estar aqui a dizer como é que é. Tchau, tchau. A farm já está aqui preparada. Está na hora de fazer aqui um pequeno teste. Eu só preciso tirar daqui as tochas. E vamos já testar se isto realmente está a funcionar. Bom, e eu já estou aqui a começar a nascer. Que é aqui o primeiro esqueleto. Vou-lhe dar aqui um só que vai se ela morre instantaneamente. 3, 2, 1. Yes. Está a funcionar. Aqui mais outro. Muito bem. A farm está a funcionar bastante bem. Já tenho aqui 33 níveis. E passou-se aqui 2 a 3 minutos. Está na altura de regressar aqui à base. E vejam só como a nossa farm está ali de cima. Está um túnel mesmo fantástico. Vamos até lá à nossa vila. Eu quero ir buscar... Primeiro de tudo, quero ir buscar o cãozinho. Que nós temos. Que ainda não tem nome. Eu ainda não vi os vossos comentários do último episódio. Porque eu estou a gravar isto aqui com alguma antecedência. E os esqueletos a disparar contra mim. E então vou ver se no final deste episódio eu dou o nome ao cãozinho. E porquê é que eu quero ir buscar o cãozinho? Porque eu vou tentar fazer com que esta farm seja completamente automática. Ou seja, o cão mata os esqueletos e eu recebo a experiência. A mim parece-me uma boa troca. Ele consegue os osos que ele quiser. E eu consigo a experiência que é o que quiser. E olha aqui os zumbis. Vamos ver se eu consegui aqui uma batata. Eu no último episódio, lá nas grudas, consegui uma batata. E depois eu distraí de bater a batata fora. E ainda não possuía nenhuma. Eu antes de ir para lá quero fazer aqui o encantamento. Vamos colocar o encantamento aqui na minha pá. Eficência 4 parece-me bem. Só a eficiência 4 parece-me bastante mal. Mas bem, não faz mal. Para já o passafar é muito bom. E vamos pegar aqui no cãozinho. E ele agora vai trabalhar um pouco. E vou-lhe dar aqui um bifinho para ver se ele quer. E agora se ele gosta de mim. Vá, vamos para o trabalho. E eu agora acabei de encontrar algo muito aleatoriamente. Então está ali a nossa casinha fantástica do spawner. E eu subi cá em cima e estava a procurar aqui de um pouco de carvão. Para começarmos a decorar ali aquele quarto. Porque ele não está assim muito bonito. E estava a começar a colocar aqui umas tochas. E também a tentar achar aqui algum carvão para minar. E deparei-me com este aqui. Está aqui um spawner de zombies aqui. Muito bem colocado. E o que é que será que temos aqui? Ora, temos aqui duas armaduras de cavalo e um disco. E aqui? Temos aqui um knockback 2. Aqui uma cela. E também aqui uma name tag. O engraçado é que eu já tinha passado aqui bem perto. Lembra-se quando eu morri no último episódio. Foi mesmo ali em baixo. Foi mesmo ali em baixo. E está aqui então um spawner. Com uma pequena plantação de batatas. Está na altura de fazer aqui uns encantamentos. Permito. Ué. O aldeão acabou de ir para o nether. Ele foi mesmo, não foi? Ah, estou aqui a fazer essa cana. Ah, estão aqui os dois. Acham que isto aqui é um sítio inseguro. Hora de fazer então aqui uns encantamentos. Vamos colocar aqui encantamentos na armadura. E vamos lá ver o que é que vai calhar. Ora, unbreaking 3. E fire protection. E respiração. Ok, nada mal. Nada mal. Protection 3, não. Fire protection 3, não. Não. Vamos encantar aqui este arco. Com flame. Só. Só até. Só até flame. E vamos outra vez protection 3. Um esqueleto tinha dropado um arco melhor do que os arcos que nós encantamos. Vamos arriscar isto aqui com o Depp Strider. 3, 2, 1. E só tem Depp Strider. Ok. É justo. Unbreaking 3 e... Fire protection. Olha, na lava eu tenho certeza que nós não morremos. Com tanto fire protection. Já tenho aqui algum vidro a ser produzido. E o objetivo agora é decorar ali a parte do spawn dos esqueletos. Tornar aquilo um pouco mais bonito. E eu estava a pensar em como é que é vir de decorar aquilo. Ainda penso em usar alguma sandstone. Que eu tive a apanhar alguma. Mas eu lembrei-me dos tempos do Steelcraft. E quero fazer a decoração muito parecida como eu fiz lá. Para isso eu preciso de derreter alguma cobblestone. O problema é que eu não tenho pedra nenhuma. Porque eu não podia fazer escavações praticamente nenhumas. Eu preciso de algumas tripadeiras para transformar os blocos de pedra em blocos de musgo. E para quem não viu a série do Steelcraft. Pois a grande parte de vocês não viu. A decoração é muito baseada numa esmorra. Eu ainda quero ter alguns destes aqui. Como a Nametech. Olha aí tão bonitos. Que mob tão bonito, meu. Está na altura de apanhar aqui algumas tripadeiras. Mas eu sei que está aqui um mob muito especial. Aqui mais para a frente. Quando eu faço... Viagem várias vezes com o barco quando vou caminho do deserto. E vejo sempre por aqui duas criaturas bastante bonitas. Eu acho que eles gostam das sementes. Eu sinceramente já não me lembro. E olha aqui um. Poças. E que milão que tu és. Eu sei que há aqui outro vermelho. Há algures por aqui. Vamos lá ver se eu consigo descobrir. Ah, está aqui um azul. Se calhar é aqui este azulinho. Ah, está aqui um azulinho. Ah, e eles agora... Ah, eles agora nadam muito mais longe. Ah, eles não eram a cita rápida, joeiro. Ah, é aí. Ah, é aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.